Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, eu espero que vocês gostem Sou meio apreensiva, porque jeans é uma peça que as pessoas no Instagram amam, gostam demais E eu pensei, vou testar no YouTube, porque eu tô falando isso E quando eu falo jeans, não só aquele jeans, a lavagem do jeans, eu falo sarja também, tá? Eu pensei em trazer pra vocês opções de looks com jeans e os jeans também, indicar os jeans ACA, né? Na verdade, a maior intenção é essa, que eu amo Eu tenho várias peças em jeans na sarja e no jeans comum, o denim mesmo Porque realmente eu gosto da qualidade, da modelagem Então eu pensei em trazer pra vocês os meus favoritos O que vocês acham? Eu espero que vocês gostem Deixa o like, se inscrevam no canal E se vocês quiserem que eu faça isso nas outras lojas também, eu posso fazer, caso vocês gostem desse vídeo Eu já vou começar com o look que eu vim de casa, tá? Porque eu já vim de sei... Vim gravar aqui hoje e quis estrear a minha calça da Mindset É uma calça marrom em sarja, tá? Marrom é uma cor que tá super, super em alta Principalmente nessa lavagem mais escura Olha como ela veste bem, gente, essa calça Ela tá levemente folgada na cintura Então eu não teria como usar sem cinto, tá? Então eu já deixo aqui pra vocês a indicação Mas se eu pegasse a 34 ia ficar muito apertada, não ia ficar legal Aí eu montei o lookinho com o escarpão marrom da Arezzo Que eu amo E uma blusinha bola alta, essa é bem antiga Eu acho que ela é René Eu não tenho certeza, tá? Porque ela é muito antiga Mas é isso, eu amei esse lookinho Ficou bem sofisticado e bem básico Porque tá frio aqui em São Paulo Então essa é a minha primeira indicação pra vocês De jeans aqui da CEA Lembrando que o nosso cupom tá sempre ativo Na verdade é código de consultora Dicas da Gil Vocês conseguem desconto com ele no site Sempre, tá? Mas existem outros cupons Então a dinâmica tá sempre mudando E é isso Espero que vocês gostem desse look Porque eu amei O look que eu vim hoje de casa O cinto também é CEA, tá gente? E tudo que tiver link eu vou deixando pra vocês, tá? Vamos conferir o próximo look com jeans Voltei com mais uma opção de calça Agora, acho que nas quatro primeiras Eu vou manter a mesma base Que é essa t-shirt e o escarpão Porque eu tô gravando um vídeo no Instagram E a intenção aqui é indicar as calças Mas depois das outras modelos Eu prometo que eu venho com um look diferente Então vamos começar com esse modelo Que é a bag Gente, eu amei essa calça E ainda bem que eu comecei por ela Porque ela já vai comigo pra casa Olha que calça incrível Como ela vestiu bem Ela não fica tão ajustada O que é uma calça bag, né? Pra começar Ela tem uma modelagem mais ampla Então vocês conseguem ver Que ela tem muito volume Desde cima até embaixo Por que que não é uma calça reta? Justamente porque ela tem muito volume Também na parte de cima A reta ela é mais sequinha Mas não é tão sequinha quanto a skinny E vai toda por uma até embaixo Então a bag é uma calça mais volumosa Eu indico muito Pra quem é bem magrinha E quer disfarçar, né? E quer esconder as pernas mais finas É uma excelente calça Eu sou uma pessoa Que não sou tão magra Mas eu não tenho muito quadril, por exemplo E essa calça Ela deixa essa parte minha aqui Muito bonita Então olha como vestiu bem Ao mesmo tempo Não é uma calça justa É uma calça estilosa É uma calça... Gente, então, né? Como sempre a bateria descarrega Quando eu tô gravando Mas enfim Essa calça, como eu falei É uma ótima pedida Pra dar uma modernizada Assim no look, sabe? Nossa, eu amei demais Ela fica perfeita com o t-shirt e escarpão Tá? Só colocaria um cinto aqui E ó, 10 de 10 Ela tá custando 149,99 E eu uso tamanho 36 Achei o preço dela muito bom A t-shirt tamanho P, 49,99 Também adorei a cor dessa t-shirt E ficou assim, louquinho Ai, eu amei, sério Juro que aqui eu só adicionava um cinto Com a bolsa E tava pronta pra sair Já fica aí a inspiração pra vocês E vamos pro próximo modelo de calça Vamos ao próximo modelo Gente, olha essa calça Olha o tamanho dessa calça Ela é super wide leg Eu amo E digo pra vocês Que tá super em alta, tá, gente? Antes era wide leg Agora tá na moda A super wide leg E fica a indicação Por quê? Teve até um buraco, né? Ano passado De que a wide leg Tinha saído de moda E assim Saída de moda é ótima É isso mesmo A doida Enfim Eu não acredito nisso, tá? Eu também nunca acho Que tenha saído de moda Eu acho que tem coisas Que são mais em alta Do que outras Mas você usa Que você bem entender Mas eu percebi Esse movimento Dos modelos bem amplos Começou com aquele modelo Ferradura Que eu amo, inclusive Que fica aquela Perna tortinha, sabe? E aí agora Já está nesse modelo Mais amplo de calça Eu confesso que eu acho Mais estiloso Mais chique Porque evita uma pantalona Sabe? Eu sou alta Então ela fica curta Mas quem for baixinha Por exemplo Vai ficar arrastando no chão Vai ficar lindo Eu tenho 1,70 Eu acho que pra ficar arrastando 1,60 aí Talvez Pra baixo, né? Enfim Mas se não Vai ficar mais compritinha só Eu amei E já dando a dica Aproveitando que eu tô dando Dica de modelo de calça Pra vocês Pra dizer que esse tipo de calça Valoriza muito Quem tem quadril largo Por quê? O seu quadril vai fazer volume Aqui em cima Mas a calça tem muito volume Embaixo Então isso vai se igualar Entendeu? Vai acabar Equilibrando a sua silhueta E vai deixar isso aqui Seu inclusive Mais sequinho O que eu aconselho Pra quem tem quadril largo Quando usar essa calça Coloca uma peça Bem sequinha em cima Então um bode Uma regata Uma blusinha mais justinha Sabe? Porque vai dar Esse efeito visual Eu amei essa calça Vestindo bem Olha como tá bonita Lavagem legal Ela tá custando Vixe, eu acho que tá sem etiqueta É gente A calça tá sem etiqueta Eu não acredito Infelizmente Mas eu vou deixar o link Pra vocês, tá? Link de tudo No primeiro comentário fixado É isso E vamos ao próximo modelo Vamos ao próximo look Próximo look não Próxima calça É sua mania de falar look A calça Mondins Eu amo essa calça Tá gente? Eu amo, amo, amo Mas ela não é tão justa Quanto o skinny Mas ela é justa Então esse modelo Eu não aconselho muito Você pode dar o que você quiser Tá gente? Pelo amor de Deus A quem tem quadril largo Justamente porque Ela vai modelar o corpo Só que ela não é tão justa A diferença da skinny É essa, né? Pra Mondins Eu amo Eu acho que ela fica Mais esportiva Tanto que eu coloquei Até um tênis Tirei o escarpão Aqui nesse look Eu acho que é uma calça Que deixa o look Mais despojado Porque normalmente Se usa com a barra dobrada Dá pra desdobrar, tá? Essa daqui Inclusive dá E eu como sou alta Prefiro usar com ela desdobrada Mas eu sei que muita gente usa Pelo menos eu faço assim Uma dobra, tá vendo? Eu faço essa dobra aqui Porque eu sou alta Eu acho que mostra muito Tornozelo Eu gosto que mostre menos Mas olha como ela fica linda Eu amo esse tipo de calça Com blazer também Fica sem fracional E aí tá uma dica também Se você tem quadril largo E não quer evidenciar tanto Quando usa o Mondins Se você colocar o blazer O blazer ele esconde Aqui o quadril Porque ele dá Aquele efeito reto Até aqui Então iguala, né? Fica tudo por um O seu ombro Com o seu quadril Então é uma forma também Eu gosto muito de usar Mondins com blazer e tênis Eu acho que é uma forma De deixar o blazer Mais esportivo Mais casual Mais despojado Enfim Essa calça Tá com uma lavagem Maravilhosa Confesso que eu também Prefiro calças Mondins Na lavagem mais escura Eu acho que a clara Deixa ainda mais casual Então normalmente Eu prefiro Uma lavagem mais escura Pra dar uma elegância Sabe? A calça tá custando R$139,99 O preço tá ótimo Eu uso R$36 E essa daqui Tem stress, tá? Como é que fala isso? Stress? Hã? Stress? Não, stress não Não Ele disse que chama Stress Então vocês vão votar Aqui no canal O que? Aquela flexibilidade Da calça Ah, não Stretch não Stretch? Não Eu não sei O que que é? É stretch? Stress? Stress é o É brilho É stress Stress não é É stress Ou o que mesmo? Stretch Stretch Deixa aqui nos comentários Inclusive vai ser É stretch? Gente, a minha vida toda Eu falei Tem stress 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 Mas enfim Voltando a programação Normal aqui do canal Deixa no comentário Como é que chama O nome disso aqui Mas enfim Ela estica Estica pra caraca Ela é bem molinha Você consegue sentar Tranquilamente Então ótimo pra pegar avião Pra viajar Porque você vai conseguir Ter bastante mobilidade Aqui a gente ainda faz o teste Nesse canal, tá? Mas é isso E vamos pro próximo modelo de calça Agora vamos para o próximo modelo Que é a calça reta E a calça mais democrática Por que que ela é mais democrática? Porque ela vai dar bem Vai ficar bonita Vai ficar com um equilíbrio na silhueta De qualquer tipo de corpo Seja você triângulo Seja você quadrada Seja você triângulo É... Como fala? Triângulo invertido Oval Enfim Qualquer tipo de corpo Vai ficar bom Com essa calça Porque é uma calça Realmente que ela tem A modelagem dela Completamente reta Então ela vai sempre Igualar seu quadril Com a parte de baixo Sem acrescentar volume Diferente da bag Por exemplo Então realmente É uma calça, gente Que eu indico demais De olho fechado Essa calça aqui É a modelo Copenhagen Da Mindset Esse modelo é maravilhoso Porque Tem a versão mais curta Que é essa E a versão mais longa Que é a que eu tenho Porque eu sou alta Mas confesso Que eu amei a versão mais curta Eu já tô querendo Essa daqui também Porque ela ficou Do jeito que eu gosto Sabe? Eu amo calça reta Que seja mais curta Pra mostrar o tornozelo Tô começando a achar Que eu não sou tão alta assim 1,70 Vocês acham o quê? Que é muito alta? Ou não? Eu não sei Às vezes fico na dúvida Às vezes eu me acho normal Tipo temperatura Temperatura Tô muito doida É... Altura mediana Ou Às vezes eu me acho alta demais Tipo além da conta Eu não sei Às vezes não sei dizer Mas enfim Eu achei que esse modelo Ficou bom em mim Mesmo ser a Copenhagen Mais curta Então já fica a indicação Pra vocês também Desse modelo de calça Que é excepcional Olha como ela veste super bem E a lavagem É uma das lavagens mais clássicas E coringas Então ela vai combinar Com absolutamente tudo Seja cores claras A cores escuras Amei Já fica aí a indicação Pra vocês Desse modelo também Essa daqui Tá custando 1,79 E eu uso 36 Eu peguei 36 Em todas as calças E todas elas serviram Tá? Agora prometo Que eu vou voltar Com outros lookinhos Com calça jeans Tirando essa camiseta Prometo Vamos ao próximo look Com jeans Como eu falei Eu ia trazer Outras colorações Esse é um cinza Mais envelhecido Estonado Vamos dizer assim Mas o modelo É aquele modelo Que eu falei pra vocês Que é mais amplo Só que ele tá sendo Chamado de skater Então é uma calça Que ela tem Pode ser usada Com cois baixos Por exemplo Assim Que eu não curto muito Mas ela pode ser usada Com cois baixos Pra quem gosta Ou cintura alta Tá com o bico Tranquilamente Tá vendo? Não aparece nada Então dessas duas opções É uma calça Mais estilosa E ela me lembra A modelagem Da super wide leg Então sim Ela acrescenta Volume baixo Mas eu gosto Tá? E ela tá com esse Essa cor Que tá super em alta Assim Realmente tem sido Uma cor Que tem monopolizado Todos os looks Que é o cinza O cinza veio pra ficar Eu amo Tenho amado Looks com cinza Então já fica aí A indicação pra vocês Também Inspiração do lookinho É uma calça bem bonita Como eu falei Ela não tem essa cara De isqueira De Sabe? Aquela Do que vai espojado Bem skatista Não tem essa cara Ela realmente A calça é muito bonita E eu montei um look Elegante com ela Coloquei esse escarpão Que ele é muito confortável É um escarpão preto Aqui do C&A Fica a indicação Porque vale a pena Ele é bem bonito R$159,99 A calça Tamanho 36 R$149,99 E a blusinha Eu amei essa blusa Mas ela tem um defeito Já vou mostrar pra vocês Mas assim Ela tá linda Ela é uma blusa simétrica Então ela é mais curtinha aqui E vem com essa ponta Que eu acho que fica super estiloso Cobriu cois Então dá um look super pra sair à noite Tem manguinha Mas infelizmente A malha dela é muito fina Olha como eu mostro o cotovelo Vamos ver o... Ah, também né R$59,99 Tá muito barata Mas assim Tem esse detalhe Tipo Se eu ficar normal Não mostra nada Mas se eu levanto o cotovelo Olha isso aqui Então Minha crítica aí Ai, essa questão Mas tá muito barata R$59,90 essa blusa É isso E vamos ao próximo lookinho com jeans O próximo look com jeans Eu sei que muita gente não vai gostar Tá, que eu sei que muita gente não gosta de calça rasgada Mas é um look que eu gosto muito pra noite É um modelo que eu gosto de calça, né Pra sair à noite, tá No dia a dia eu também não curto muito Então eu montei um look noite aqui de inverno Eu coloquei essa calça Tá faltando um cinto Isso aqui tá me incomodando Falta de acabamento, sabe Mas é só pra inspirar vocês Então é uma calça reta, rasgada No joelho O rasgo dela não é tão aparente Tipo assim, quando eu fico parada, sabe Não fica tão rasgadão Não mostra nada Que a gente não queira E aí eu coloquei com uma base Uma blusinha de tricô cinza Um tricôzinho dela E um casacão cinza aqui da C&A Que eu tenho, inclusive Eu tenho duas cores dele Eu gosto muito desse casaco, tá, gente Ele não é forrado Mas ele é muito bonito Tanto o caimento dele no corpo E o preço também Ele é mais acessível Então fica indicação pra vocês E eu gosto muito Essa combinação de cinza com preto Então eu coloquei o escarpão preto E uma bolsa preta de acessório Aqui só tá faltando um cinto, tá, gente E eu já estou pronta pra sair a noite Eu amo esse tipo de look E quando chegar no lugar Tipo, se tiver quentinho lá Só você tirar, tá É uma blusinha de manguinha curta Não é manga longa Mas eu amei ela Tá super em alta, né Essas tricôzinhas Ainda mais no cinza Que é essa cor do momento Então eu resolvi mostrar esse look pra vocês A blusinha R$109,99 A calça jeans Eu peguei tamanho 36 Ela tá muito justa Eu pegaria tamanho 38, tá Ela tá custando R$139,99 Também o preço bom Esse casaco Ele tem bege Marrom Cinza Eu acho Uns quatro cores Ele é muito bonito Vale a pena Ele tá custando R$259,99 Tamanho P Pra você ver Realmente o preço dele é mais acessível Então eles fizeram também sem fogo Pra dar uma barateada, tá No preço E ficar mais acessível Porque normalmente casaco é R$300 e pouco R$400, enfim E eu amei Então já fica a indicação de lookinho Pra sair a noite Pra vocês Quem não gosta de calça rasgada É só substituir o modelo da calça também Super funciona E esse é naquele modelo que eu falei pra vocês Que valoriza todo tipo de corpo Que é a calça reta Então fica a indicação E vamos ao próximo look Mais uma opção de jeans Pra vocês Esse nesse tom bem clarinho, né Eu amei É também uma super wide leg O problema é que tá bem apertado em mim Porque só tinha 34 Mas eu amei tanto a cor Que eu quis me aventurar Então é só pra vocês terem uma noção mesmo Mas ela é muito bonita Ela é uma sarja bem clarinha Então combina muito com looks mais neutros Mostrando aqui melhor pra vocês os detalhes Ela tem uma costura aqui assim Mas não me incomoda Tá? Achei bem bonita E esse suéter, gente É uma coisa É uma fofura Também tô querendo levar ele pra viagem Porque assim Combina com esses looks mais neutros, né? Dá pra jogar também ele por cima De um suéter De um tricô Também vai ficar legal Tentando otimizar aí um pouquinho a mala Tentando multiplicar os looks Como eu falei pra vocês Porque serão 15 dias Mas enfim Eu amei demais esse look Ficou muito confortável E esse suéter Ele tem uma abertura lateral aqui Então dá super pra usar com saia E essa bolsa croco, marrom Maravilhosa Olha que coisa mais linda de corrente Eu amei esse look Nossa, que coisa mais fofa Perfeito Tá custando o suéter R$99,99 Tamanho P A calça Eu vou deixar o link pra vocês E a bolsinha também Ah, tá aqui dentro A bolsa tá R$139,99 E é isso O mesmo teininho branco Então um lookinho mais neutro Aí de inverno Pra dias não tão frios, né? Com suéter e calça jeans Amei Me conta se vocês gostaram E vamos pro próximo Vamos ao nosso penúltimo look Com jeans Eu escolhi essa calça reta Clara Que está lindíssima Mais uma calça reta De opção pra vocês Ela também tem stretch Sei lá como é que fala Também dobra bastante A perna Bem confortável Só que ela é mais justinha Eu gostei do comprimento Pra indicar pras meninas Que são mais baixinhas Que são menores Ela ficou bem curtinha em mim Então pra vocês Ela vai ficar ótima Com certeza Eu amo essa combinação De azul marinho Com marrom Então coloquei Mais o Lilibac da Arezzo O cintinho da C&A marrom Coloquei esse suéter Que já faz mais uma coisa Pra minha viagem Nossa, eu amei Ele é azul marinho Fica tão chique Sabe? Eu amo azul marinho Com marrom Tem esses detalhes aqui Eu já tenho o vermelho Vou até levar ele comigo também Com esses detalhes dourados No punho Acho muito, muito chique Nossa, como ficou lindo Esse look E a calça Tá vestindo bem no nível O suéter é golinha alta Ele não é tão quente Ele é mais fininho, né Mas ele é muito bonito Tá custando R$119,99 Tamanho P A calça R$149,99 Tamanho 36 E esse foi o nosso penúltimo look Com jeans Espero que vocês estejam gostando Das dicas E vamos pro nosso último E pra gente encerrar esse vídeo Nosso último look Com jeans Olha que look lindo Um look super elegante Atual Pra quem mora em lugar Que não tá frio Tem só aquela chuvinha De inverno Também uma ótima opção Porque a blusa é sem alça Apesar de ser gola alta Então não fica quente É um tricôzinho Bem gostoso Canelado E quem mora em lugar frio Pode colocar uma terceira peça Sobretudo Um casaco Com uma jaqueta marrom Olha como essa calça Tá linda E o cinto vem junto com ela Tá gente De verdade Ficou muito bonito O cinto é fuleirinho Mas Combinou com a calça Ela é um pouco É uma reta fleca Ela abre levemente É uma calça reta Mas ela abre assim Um pouquinho no final Então é como se fosse Lembra Enfim A calça Tá custando Vixe, tá sem preço Tá sem etiqueta E sem preço Ah é, tá sem falar A etiqueta 160 calça A lavagem dela é mais escura Então super elegante E a blusinha canelada Que está uma graça Tá custando 79,99 É tamanho M Porque não tinha P Mas eu amei esse look E essa bolsa Que eu sempre indico pra vocês Que é linda Chique É uma baguete Ela tá custando 159,90 E o lookinho final Ficou assim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aqui no canal A palavra-chave de hoje Vai ser jeans Então quem assistiu Até o final Comenta aqui jeans Pra entregar o conteúdo Pra mais pessoas E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui se quiser que eu faça Se vocês querem que eu faça Em outras lojas É isso Beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON